Música Glória, glória, anjos do céu Cantam todo o seu amor E na terra, homem de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Glória, 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 anjos do céu Eu sou o bom vivo nesse mundo Minha Bela PUC TV Que por sinal, acaba de fazer completar O mês que foi aberto Vai eterno receber Música 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 Pequi Ela chama de Pequi É Pequi que se escreve Mas para os nativos A forma correta da pronúncia É Pequi Então se você também quer saber O que eu vou achar do Pequi Ou melhor do Pequi É só continuar assistindo esse vídeo Então vem fazendo isso ai O Gabriel ta ensinando como se faz Roendo Pequi Tá vendo? Tem que ver Vai sair na carninha dele Agora vamos ver o que a Andressa vai achar Do Pequi Gente a gente achou que tava gravando mas não tava Agora a Andressa ta comendo Ela disse que não sabe dizer se ela gostou É bem exótico e sabor diferente É que não da pra dizer Tipo parece com tal coisa Não tem nada que parece que você tem Não é bom? Diferente né? Não é bom? Isso ela já aprendeu 40% Pequi fica no dedo E óbvio né gente que eu fiquei curiosa E abri um Pequi pra ver Como é um espinho de Pequi O que que não pode morder E olha só gente Imagine só isso aqui Na sua língua Trazem no Roi não É isso Essa Roi é um desses outros lugares É uma Goianinha pura Deixa eu ajudar ela aqui Que eu to com medo dela morder rápido Essa foi a minha experiência Comendo Pequi Com sabor bem marcante Que não dá pra explicar Que sabor que tem Ele é amarelo mesmo? Ou é o de Pequi? Amarelo Gostei Gostei